Música Criado em 2012, o Projeto Central do Cidadão, Transparência e Acesso à Informação foi premiado pela ONU, Organização das Nações Unidas. A entrega do prêmio foi feita ao governador pelo gerente-geral do W3C no Brasil, Wagner Diniz, que faz parte do Comitê Gestor da Internet no país. Esse trabalho do governo do Rio Grande do Sul é um trabalho realmente de qualidade, é um trabalho que tem o foco no cidadão, é um trabalho que merece ser considerado e merece ser premiado. Portanto, nós fizemos isso com a maior alegria e com a maior satisfação, com a certeza de que nós estávamos fazendo a coisa certa, porque o projeto é um projeto muito bom. E não deu outra, né? Tão bom é o projeto que ele foi reconhecido pela ONU. Em dois anos, a Central do Cidadão respondeu a 6 mil questionamentos. Como explica a subchefe de ética, controle público e transparência da Casa Civil, Juliana Fuerges. O fator decisivo para a gente ter esse reconhecimento da ONU e também a nível nacional, com as premiações que a gente tem recebido, é alinhar transparência à participação, a canais de participação. Só ali é possível que o cidadão bem informado possa também contribuir na gestão pública. Tarso Genro destacou a importância do projeto e o reconhecimento da ONU. Que você tenha tecnologias e moldes institucionais capazes de fazer que a estação conheça aquilo que está ocorrendo dentro da estrutura estatal. Na sua burocracia, nos seus agentes políticos, nos seus movimentos financeiros. E essa estrutura que nós montamos, que agora é premiada pela ONU, ela hoje não deve nada para nenhuma tecnologia, nenhuma instituição desse tipo no mundo. É uma instituição de vanguarda que nós estamos experimentando aqui no Rio Grande do Sul. Tchau! Tchau!